Eles tão passando mal lá? Tão, tão passando um pouco mal. Eu assumi que eu não assisto muito a Liga Japonesa de novo. A T1 tem dinastia com adversários. A T1 na Coreia tem dinastia com adversários, né? É. Assim a gente pode falar, né? Sempre tem um... Sempre tem uma KT, uma Genji, tá ligado? Ou às vezes até um susto, né? Que nem a gente falou um tempo atrás, Eric, que a T1, na época ainda é SKT, assim, você sabia que eles iam ganhar a LCK e sabiam que eles iam chegar pelo menos na semifinal do Mundial. Mas chegava na fase regular da LCK, eles sempre perdiam pra Africa Freaks. É verdade. Sempre perdia, mãe me deuzinha pra Africa Freaks. O pessoal falando, como assim, gente? Aí os caras perdiam. Mas sempre teve um outro time que às vezes eles... Que era mais hypado que eles chegando na final, sacou? Sempre tive o outro super time na Coreia, sabe? Sim. Teve a Griffin, teve a KT, uma época. A Griffin, inclusive, foi um flop grande, assim, quando chegou em torneio internacional, né? Porque eles foram bem na LCK, rivalizaram bastante, mas chegaram lá e eles não conseguiram emplacar a mesma coisa. Foi em 2019 que eles foram. Foi em 2019. Foi em 2019. Eles não conseguiram emplacar a mesma coisa no Worlds, né? Mas foi... 2018 eles não conseguiram ir. Sim. Porque, pelo formato também, ficaram em segundo lugar. Foi. Aí eles pipocaram na final regional. Foi. Pra Jange. Aí foi aquela Jange do Crown, o Crown já aposentado na época. Os caras tudo assim... Ninguém queria jogar MyLol. Ah, 2018 foi um ano bem perigoso da Coreia. É, 2018. Aí os caras adiante saíram na fase de grupos. Lembro até hoje. E aí o... E aí a Griffin não foi. E aí depois, no outro ano, a Griffin pegou a IG. E a Claudinei eliminou um time coreano nas quartas de final. Acho que foi a... Africa Freaks. Sneak jogou muito. É, então. E... Foi outro time que fez bem. Cheguei de paraquedas no assunto falando de LCK. É bom ter times fora do eixo Coreia-China indo bem. Tipo, fazer pro long. Aquilo era surreal também. A gente fez uma Claudinei na semifinal do Worlds. E eu acho que a pandemia atrapalhou mais isso. Porque a pandemia... A gente ficou um ano sem um MSI. Sim. E sem bootcamps. Sim. Aquele mundial que teve de 2020... É, foi 2020. Foi. O mundial que a gente teve de 2020 foi um mundial assim, onde os times não... Tipo assim, sei lá. A G2 não enfrentava um time oriental há... Há muito tempo. Há um ano. É, há um ano. Então... Enquanto que a Ásia teve a Mid-Season Cup, né? Que a Coreia jogou com a China. Então eles conseguiram jogar. Eles jogam entre a China e a solo coreana. É. Então o meta que tá na solo coreana é o meta... Do mundo. Do mundo. Eu acho que o único que quebrou isso foi a G2. Sim. Naquele ano que eles foram... Sim. E foi meio... Como é que fala? Foi meio na magia, sabe? Você acha? Eu acho que eles conseguiram achar um meta daquele momento muito bom pra eles, assim. É, eu acho que eles acharam algumas coisas que deram certo pra eles contra a SKT em específico ali. Mas... Aquele MSI, cara. Porque a IG era o melhor time disparado daquele MSI. E aí deu a treta do Ning, brigou com a namorada. Sim, sim. Então tipo assim... Aí acabou o time quase que literalmente. Então assim, eu acho que os planetas se alinharam ali. A G2 tinha que ganhar aquela MD5 e ganharam da Liquid na final, inclusive a G2. Mas aquela final da Liquid e foi tornando pra NA também foi um parada assim... Caramba, chegamos na final da MSI de novo. Contra a G2 dá pra ganhar. Aí pá, a G2... É, aquela G2 era... Eu adorava ver eles jogando. Nossa, eu achava incrível. Pô, porque eles jogavam um jogo diferente do resto dos asiáticos. Eles tizavam muito, né? E eu achava mais parecido com a China o jogo deles. Sim. Só que de uma forma mais... mais ocidental, tá ligado? Tipo... É, eu falava que eles eram muito criativos no mar. Muito, muito. Eu gostava... Eu adorava ver eles jogando. Nossa. Eu como um cara muito fã de LOL coreano, passava raiva ao ver os caras tomando umas play da G2 assim... Eu gosto mais do LOL chinês, então. É. Mas assim... Foi mudando muito o jogo, né? É legal a gente ver isso. Mas eu acho que aqueles tapas na cara que a SKT principalmente, né? Tomou da G2. A Genji também tomou uma surra da G2 em 2020. Foi. Tipo assim... Cara, todos os times coreanos e chineses estavam muito na frente. Aí a gente vai lá e toma 3x0 da G2. Ninguém entendeu nada. Eu gostaria muito de ver outro time do Ocidente fazendo algo disso. É. Eu não tenho muito esse apego. Mas eu acho que tá longe. Acho que tá longe. Então, eu falo muito isso, galera. Eu não tenho esse apego de Ocidente como se eu me considerasse... Acho que assim... Eu sou ocidental, sabe? Sim. Mas... É porque, tipo assim... Eu não sou americano e nem europeu. Sim. É isso, cara. O que eu tô falando é que, tipo assim... Eu tenho uma descendência europeia provavelmente pela minha cor, né? Pelo meu cabelo, assim... Pela colonização do Brasil. Pela minha cara, né? Pra você ser um branquelo, assim... Com certeza, assim... Mas eu não me identifico com o europeu. Eu não me identifico tanto. Você falou que eu me identifico... Eu, como o Eric, assim... Às vezes eu consigo ter uma identificação mais... A minha torcida não é por causa disso. É mais por não... Eu ia falar mais grande, porque eu acho que eu falo isso. Eu te salvei. Te salvei. A minha torcida, pra ter um time do Ocidente fazendo alguma coisa maneira, é mais pra quebrar a hegemonia, assim. Sim. Eu acho ruim de ser sempre... China, Coreia, China, Coreia, China, Coreia, China... E ultimamente só a China. É, e ultimamente só a China, tipo... É, ultimamente tá sendo só a China, mas tá muito close. É, tá muito close. É, eu acho que tá bem close. É. E aí, por outro lado, quando chegam os dois, eu torço, por exemplo, por um faker, que eu acho que esse cara merece ser campeão todos os anos da vida dele. É, sim, é da hora, né? Tipo... Pô, não dá pra torcer contra o Michael Jordan, sabe? É, não dá. Teve o... Eu já falei isso muitas vezes em alguns vídeos já e tal. Teve um texto do Léo Bianchi, sabe? Sim, sim. Quando a T1 quebrou um recorde lá, ele fez um texto e falou que a gente tem que aprender, às vezes, a parar e apreciar os ídolos e apreciar grandes feitos sendo feitos na nossa frente enquanto a gente tá vivo nesse momento e não só depois que o cara parar de jogar. Então, tipo assim, assistir o fake a jogar hoje e ver o fake quebrar recorde, ver o fake ganhar de novo, é insano. É legal, é pra você parar, olhar, sabe? Você assistiu o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Lebron James, o Michael Jordan. Eu ia falar... É pra você parar e apreciar os caras jogavam. Eu odeio quando os caras falam assim, Messi ou Cristiano Ronaldo? Os dois, pô. Eu não preciso escolher um ou outro, tá ligado? É. Eu sou feliz de ver os dois. Eu vi os dois no auge, pô. Sim. É surreal, cara. Eu vou contar pros meus filhos que eu vi dois monstros. Sim, eles vão ficar vendo os videozinhos lá de vantagem. Como, sei lá, meu avô contou que ele viu o Pelé, que ele viu o Ademir da Guia. Sabe, é surreal você ver a história sendo feita, cara. Sim. E hoje eu vou poder mostrar ainda pros meus filhos. Igual você falou, vou ter um vídeo. É, porque nem isso tinha antigamente. Então, a gente tem uma sorte de ver uns caras surreais, pô. A gente viu o Michael Phelps dominando. Sim. Eu peguei o finalzinho do Jordan. Então, pô, é muito legal. E isso encaixa muito. Pô, você vê o Faker, a gente viu o maior da história. E eu não sei se vai ter um cara maior que ele. É. Difícil, né? É, é difícil. Talvez em títulos. Pode até ter um cara maior em títulos do que ele. Mas o que ele fez... É, mas até em título é muito difícil, porque ele ganhou três, né? A gente não sabe como vai estar. Às vezes, do nada, surge um super time. Aí os malucos ganham cinco anos seguidos. Mas, assim, o que o Faker fez no LoL foi, pô... Sei lá. Aquela jogada de Zed contra Zed, pra mim, é a coisa mais linda que existe, cara. Aquela jogada bizarra que, mecanicamente, ele é insano até hoje. É. Porque, tipo, o Insec, o primeiro Insec... Foi legal. Foi legal, mas, hoje em dia, o Krata faz isso. Prata faz isso. Eu faço. É. Tipo assim, o cara faz, agora, aquela do Zed vs Zed, tem várias nuances dentro da jogada, bonitinho, assim, do cara. Tipo assim, o outro Zed não consegue dar auto-ataque nele. O cara vai dar auto-ataque e não consegue. É muito insano. É um lance que, quando rolou, se você assistiu dez vezes, você viu dez coisas diferentes. Tipo, toda vez você vê, você fala, cara... Piliado na época, né? Nossa, ele usou isso aqui nessa hora, foi perfeito. Tipo, meu, é... Então, mas é por essas e outras que eu realmente acho que, eu pelo menos sou da opinião de que não tem como alguém superar o Faker, pelo menos em questão de nome. Em título pode até chegar alguém, vencer 15 vezes, mas acho que em questão de nome não tem como, porque o Faker tá aqui desde o começo. É uma coisa que eu falo pros meus amigos que, às vezes, eles querem entender um pouco mais de... Que eles são um louzeiro, eles querem entender um pouco mais de, sei lá, futebol. Aí ele fala assim, pô, por que você acha que o Messi nunca vai ser maior que o Pelé? Eu falo, pô, porque eu... Eu explico de forma grosseira pra ele falando assim, pô, porque o que o Messi faz, o Pelé fazia 50 anos atrás uma bola de couro pesando 3kg na chuva. Sim. Então é isso, assim, sabe? E na época que o futebol não pagava 10 milhões de reais, não pagava 500 milhões de euros pro melhor jogador do mundo, então, assim, não tem como comparar. Então o Faker vai ser sempre o Faker. Pra que comparar também, né? É isso. Então fica nessa aí também. Tipo, o Faker vai ser, pra nós vai ser o nosso Pelé, assim, acho que do Lom por muito tempo. É. No Free... É a questão das gerações também, quem vier depois, se você perguntar pra um super jogador daqui 5 anos, ele vai falar que é a referência dele pro Faker. Total. Sim. Total. O Faker vai ser referência pra nós sempre, assim, pros caras. O Tiovi, tem uma parada que quando o Faker fez aquela jogada de Zed vs Zed, o Tiovi tinha 13 anos. Olha que doideira. Isso é muito louco. Sacou? Ele é um moleque assistindo. Provavelmente tava assistindo. E agora tá jogando contra ele. Pois é. Isso é muito legal. É muito louco. É muito doido. O Keren falou uma coisa parecida, não foi? Porque agora o Keren é o jogador mais novo da T1, né? Acho que ele comentou alguma coisa parecida com isso. Porque quando o Faker ganhou o tricampeonato mundial, ele falou, pô, tava assistindo, eu falei, acabou, quero jogar com esse cara. Olha isso. Agora tá no mesmo time. Foi lá subindo. Eu perguntei isso pro Keren, eu acho. Então, foi na entrevista com a gente, no Mais Esportes. Inclusive, acesso. E aí, curtiu esse vídeo? Deixa o like. E, cara, queria recomendar a vocês pra dar uma olhada lá no The Big Class, beleza? Que é o curso de Game Design do Marcão. Brother nosso aqui, um cara que a gente já conhece que manda muito bem em Game Design. Então, se você tem vontade de estudar um pouquinho sobre Game Design, quem sabe não pode ser a sua profissão, é uma parada que tem uma demanda bem grande no mercado, já dá uma olhada lá e não se esqueça de usar o cupom 2V1, o link tá aqui na descrição. Beleza? Valeu!